Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa a bonança. Mateus 8, 26 A região da Galileia possui um lindo lago de água doce. Foi nessas águas que antigamente eram chamadas de mar, onde Jesus escolheu, fruto da promessa das escrituras, navegar com seus discípulos. Quando vemos a paisagem do mar da Galileia, imediatamente a memória é ativada, as inesquecíveis palavras de Jesus dando ordem ao revolto mar para que se acalmassem. Silêncio foi a ordem do Senhor Jesus. Instantaneamente o mar ficou em plena calmaria. Fique em paz é a palavra de Jesus para você. A despeito das ondas agitadas dos seus dias, receba a paz de Jesus. Permita que ele entre em sua tempestade. Tenha fé e confie. Fique calmo, tudo vai ficar bem. E assim como acontece conosco, Jesus não criou a tempestade para os seus discípulos. Jesus os encontrou no meio da tormenta e sua presença mudou tudo. As ondas se aquietaram e fez-se tal calmaria. É possível que sua vida esteja agitada e que você esteja em meio a tempestades e furor das ondas. Talvez tudo esteja turbulento e seja impossível ver adiante. Agora, porém, é tempo de ouvir Jesus, porque ele está bem perto de você. Sua voz é suave e doce e ele não está desesperado em meio a essa situação. Ele dirá as ondas que sosseguem e trará paz ao seu coração. Mesmo que as nuvens ainda sejam escuras e as ondas altas, você pode agora mesmo descansar nele. Não seja dominado pela inquietação ou medo. Antes, desfrute de paz e segurança. Você pode se acalmar e prosseguir. Levante-se para um novo dia. Abençoado por ele e crê de todo o coração. Ele está com você.